Meu nome é Romildo Andrade, sou advogado e fui convidado pela TV Mundo Pet Mais para conversar com vocês a respeito do mundo do direito pet. Se você não percebeu ainda a importância do que nós vamos discutir aqui a respeito do direito e dever ligado aos animais de estimação, vou lembrar para você onde surgiu essa história. Há 20 milhões de anos, o homem e os animais de estimação começaram uma relação de troca, mas uma troca vantajosa para as duas partes. Os animais começaram a ter facilidade de alimentação, vivendo próximo aos humanos, e os humanos tinham mais proteção. E essa convivência veio evoluindo até onde nós estamos hoje. passamos do cão que era para a guarda, do pet que era para a guarda, para o do pastoreio, e hoje, na verdade, o cachorro, o gato, os outros pets, são essenciais nas famílias. E é essa conjuntura que nós vamos apresentar para vocês. Direitos e deveres dessa sociedade que evoluiu e dos animais que evoluíram junto com a sociedade. Até muito pouco tempo atrás, os animais de estimação tinham um papel muito secundário nas famílias de todos nós. Só que a evolução do homem, da sociedade, trouxe para dentro de casa, e também para dentro de alguns conflitos, esses animais. E é isso que nós vamos trazer para vocês abordarem e entenderem um pouco desses problemas, que são muito modernos. E se você não percebeu ainda, parece que a gente está falando disso só porque esse é um canal que trata justamente do mundo pet. Mas você vai ver que no nosso dia a dia, tanto as autoridades quanto os tribunais já estão trabalhando para resolver vários problemas que a sociedade tem apresentando dia a dia e cada vez mais, para que sejam solucionados pela justiça, por exemplo. Como isso é um assunto que a gente não discute no dia a dia, parece que está muito distante do nosso cotidiano. Mas olha, vou dar exemplos para vocês de como essas questões são importantes e estão acontecendo perto de todos nós. Hoje são questões discutidas, por exemplo, posse e visita dos pets quando os casais se separam. Muitos casais optaram por não ter filhos e muitos pets passaram a ter esse lugar importante nas famílias, quase que substituindo os filhos. Então, no momento de uma ruptura, isso é uma situação que está sendo discutida hoje na justiça. Quem fica com o pet, se o outro pode visitar ou não, até mesmo as questões de ressarcimento das despesas pela manutenção. Isso a gente vai abordar com vocês mais profundamente. Outra questão, as relações de consumo. Hoje, o mercado pet é de mais de 19 bilhões de reais no Brasil. Então, todo mundo que tem pet sabe das consequências de escolher um mal profissional para tratar do seu animal, da saúde, do bem-estar, da higiene dele. Sabe as questões ligadas ao consumo de ração e outros produtos feitos especialmente para os animais de estimação. Isso é muito significativo e também gera diversos conflitos, tanto na esfera de consumo, com relação aos produtos, como aos prestadores de serviço. Essas relações de consumo e serviço serão discutidas aqui também e nós vamos tirar todas as dúvidas que vocês tiverem sobre o assunto. Outro assunto bastante importante, e eu tenho certeza que vai gerar o interesse de todos vocês, é a questão relacionada à posse do animal de estimação em conflito com os condomínios e com a vizinhança. Todo mundo sabe que a gente tem que cuidar dos nossos animais de estimação e também cuidar para que eles não impactem a nossa vizinhança. Então, um cachorro muito barulhento, um gato que invade o quintal do vizinho, isso são questões que têm tratamento especial na legislação e também nós vamos passar tudo isso para que vocês fiquem alertas e possam cuidar melhor dos seus animais de estimação. Outra coisa que eu acho importante trazer para vocês é a questão da posse responsável do seu pet. Muita gente acaba achando bonitinho ter um cachorro, bonitinho ter um gato ou até uma tartaruga e depois acaba enjoando desse bichinho e descarta ele de qualquer forma, abandona ou então negligencia o cuidado com ele ao ponto dele fugir, morder alguém na rua. Isso são questões que a gente tem que abordar para alertar também os proprietários. Então, você que tem um cachorro ou um gato ou um pet apenas para sair bem na foto, nós vamos conversar com você também. Você tem que saber que a posse do seu animal tem que ser responsável. Você tem que zelar pela saúde dele e cuidar para que ele também não interfira na vida das demais pessoas. Isso nós vamos debater aqui porque é muito importante que as pessoas saibam que o animal de estimação não serve unicamente para sair bem na foto, no Instagram ou nas redes sociais. A gente tem que ter responsabilidade com ele. Um assunto que é muito importante que nós vamos abordar hoje é a alteração que houve na visão, no tratamento do pet e a evolução da sociedade, das relações entre as pessoas e da relação das pessoas para com o pet também mudou. Isso não mudou simplesmente na cabeça das pessoas, mudou profundamente a nossa sociedade. Tanto é que não é só o canal Mundo Pet Mais que acha que isso é importante ou você que está aí em casa acha que isso é importante. A justiça tem se pronunciado muitas e muitas vezes equiparando a relação do pet à relação familiar. Os processos que até bem pouco tempo atrás eram tratados nas varas cíveis, como que se trata os objetos, estão migrando para as varas de família quando o que está em jogo é o bem-estar do animal ou a relação do dono com o animal. O Tribunal de Justiça aqui de São Paulo recentemente julgou um caso muito importante nesse sentido. Para vocês terem uma ideia, o processo começou a discutir se era possível que um dos donos tivesse acesso ao animal de estimação mesmo depois da separação. Trocando em miúdos, o que a justiça passou a decidir era o seguinte, foi se é possível, depois da separação do casal, que fique determinado dia e hora para visitar o pet. Veja bem, isso é uma questão que não se discutia até recentemente, só que não é um caso único, exclusivo. São diversos os casos que estão na justiça pleiteando a mesma coisa. Aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, de forma quase inédita, houve o entendimento que essa questão se assemelha às questões de guarda e visita dos filhos. Então, determinou-se que o juiz competente para analisar essa questão é o juiz da família, porque o laço de afetividade entre o dono e o pet é tão grande que não é a mera discussão da posse de um bem, de um objeto, mas sim dos laços de afetividade entre o dono e o pet. Além da discussão que houve aqui no Estado de São Paulo, é importante lembrar que, assim como aconteceu em São Paulo, em Brasília, nesse momento, o Superior Tribunal de Justiça também julga casos semelhantes. É a primeira vez no Brasil que isso está sendo discutido. Ou seja, se é possível estabelecer posse, guarda e visita do animal de estimação, a exemplo de que acontece com os filhos quando os casais se separam. A questão é tão relevante que, recentemente, o julgamento foi suspenso com dois votos favoráveis e um voto em contrário para decidir se pode ser aplicado ao caso do animal de estimação a mesma regra que se aplica para os filhos no caso de separação. E ainda não tem data definida para voltar ao julgamento dessa questão. Isso mostra para vocês que o assunto é extremamente relevante. A mais alta corte do país está julgando, nesse momento, se os laços de efetividade entre os proprietários e os pets podem ser equiparados aos laços familiares. Isso só está sendo julgado, nesse momento, por conta de uma demanda própria da sociedade. Ninguém inventou isso e achou bonito fazer essa discussão numa corte superior. Agora, o que aconteceu foi a necessidade disso se definir. O término desse julgamento é muito importante, lógico, não só para as pessoas que estão envolvidas no caso específico, mas ele vai servir também de referência para outros julgamentos que estão ocorrendo em vários outros tribunais no Brasil inteiro. É certo que, com o passar do tempo, nós vamos evoluir e isso, ao invés de ser apenas uma decisão dos tribunais, passará a ser uma legislação, que também é um dos pontos que nós vamos abordar no futuro. A instituição de uma legislação específica para essas questões, o que já existe em outros países e ainda no nosso está carente de definição. Pessoal, era isso que eu achava importante abordar nesse primeiro programa com vocês. Vocês podem acessar nossas redes sociais e mandar perguntas, dúvidas, para a gente aprofundar esse assunto. Com certeza, nós vamos retornar a esse assunto. A gente espera que vocês acompanhem os outros programas que vão abordar assuntos também muito importantes e que vocês certamente vão gostar. O Pet Legal está no TV Mundo Pet Mais, 24 horas de conteúdo para vocês que amam seus animais. Bom, eu sou Romildo Andrade e esse foi o Pet Legal. Eu aguardo vocês para o próximo programa.